Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu estou nessa luz meio dramática aqui porque eu quero mostrar a minha tatuagem eletrônica. Ela não aparece nada aqui assim, mas se eu apagar a outra luz, ela aparece mais ou menos assim. Na verdade, na vida real ela é um pouco diferente disso daqui, mas esse é o jeito que dá para mostrar na câmera. E aí, aqui até dá para vocês verem que ela ilumina no meu rosto, ela tem um brilho até forte, mas aqui é difícil de mostrar, né? Mas vou tentar mostrar para vocês aí como é que foi essa história, de onde surgiu e como é que foi feita. Então tá bom. Aqui ela ainda está piscando, mas eu vou desligar ela aqui para eu poder mostrar para vocês melhor. Talvez não, né? De repente eu abro aqui e a gente já consegue mostrar alguma coisa. Ela está com um contatinho aqui que ele só funciona quando ele está no braço. Vocês não estão vendo mesmo acender então? Não tem problema. Deixa eu voltar para essa câmera aqui. Então não adianta eu mostrar ela assim, ela está acendendo, mas acho que vocês não vão conseguir ver muito bem como é que ela funciona aqui. Então melhor eu desligar e mostrar um pouco melhor como é que eu fiz isso daqui. Isso aqui então, olha só. Vocês vão ver que isso aqui está ligado no Arduino grande. Óbvio, né? Para vestir isso numa roupa, não pretendo usar dessa forma não, tá galera? Já vou mostrar mais ou menos o que eu estou pensando para o futuro. Isso aqui é só mais um protótipo aí para mostrar para vocês a ideia final. Essa é a minha ideia aí de fazer lives e tal e tentar ter um conteúdo mais dinâmico e mais frequente. Olha, estou até machucado. Essa então é a minha tatuagem normal, né? Uma tatuagem de tinta na pele mesmo. Ela quem fez foi o Pablo Hermano, que é um tatuador aqui de Brasília. E a ideia dela é ser o símbolo aí da Ética Hacker. Esse é o Glider, que é uma nave do jogo do Game of Life, do matemático John Cowie, que é um cara que até faleceu aí esse ano vítima da Covid. Então, no fim, isso aqui ficou sendo aí uma homenagem póstuma aí ao matemático John Cowie. E também é uma lembrança aí dessa fase terrível aí que estamos vivendo. Bom, mas vamos lá. O que tem aqui dentro? Vou mostrar. Vou tentar não estragar ela toda na hora de abrir. Mas olha o que eu fiz aqui. Isso aqui é um velcro que eu comprei para prender bateria no drone, tá? Então, é um velcro legal porque assim, as baterias do drone são bem grandonas, então... É, elas têm que ficar bem presas, né? Aí eu comprei, acho que eu nunca usei para isso ainda, mas serviu para esse meu projeto. Então, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu prendi os LEDs endereçáveis, né? O que é um LED endereçável? É um LED que você pode dizer o primeiro eu quero azul, o segundo eu quero verde, o terceiro eu quero vermelho e tal. Então, ele tem um endereço e eu posso comandá-lo endereçando para qual dos LEDs eu estou mandando aquele comando, né? Então, esse carinha aqui é um módulo WS2818B, acho. E aí o legal dele, uma das coisas mais legais que ele tem, é isso daqui que... Olha, repara que eu só chego aqui com o preto que é o terra, o vermelho que é o 5 volts, isso é legal também, que ele funciona em 5 volts. E um fiozinho amarelo só, que é o que vai para o Arduino aqui, no pino 6. Então, com um único pino de dado, eu consigo endereçar todos os LEDs. Eu podia ter vários aqui, podia ter 20, 30, sei lá quantos eu quisesse. Que esses carinhas iam endereçar e eu ia conseguir dizer para cada um deles que cor que eu quero que eles acendam, né? E aí o que eu fiz foi tentar replicar aí, ó, o desenho do Glader, o desenho da tatuagem com os LEDs, né? Então esse aqui de cima equivale a esse aqui, né? Esse aqui é esse aqui, esse aqui, né? E por aí vai. Nessa eu não vou conseguir mostrar na câmera, mas é isso aqui, né? Tá. Então aí eu fiz, coloquei eles assim, e aí, para servir de cabo aqui para ele, eu tinha comprado, né? Até vocês viram aí no meu vídeo anterior, aqui, que a gente, que eu comprei umas coisas só para fazer eletrônica vestível, né? Eu comprei essa bichinha aqui, a Lili Pad, essa Lili Tiny, e comprei a tal da fita, do fio, como é que chama mesmo? A fita condutiva, a linha condutiva. Mas, chegou aqui na hora do vamos ver, eu falei, ah, que linha condutiva aqui, catei um bom e velho cabo USB. E pluguei ele aqui, porque eu precisava de três fios, eu fiquei assim, ah, cara, linha condutiva, não sei, elas vão se cruzar e tal, ainda não estou seguro para usar essas coisas. Então, fui com o que eu conhecia, que é isso aqui, porque aqui a minha ideia é a seguinte, né? Eu vou colocar isso aqui, e vou fechar assim. Aí o que eu pensei foi assim, eu poder usar isso... Desculpa aí o som. Eu pretendo usar isso com qualquer roupa, né? Eu só venho e plá, coloco ele por cima. E aí, esse fio aqui eu posso pegar, vou plugar aí num Arduino, E aí, plugo ele num powerbank e enfio no bolso e pronto, né? Assim, estou com a minha tatuagem eletrônica pronta para qualquer hora, para qualquer roupa e tudo mais. Então, minha ideia mesmo é usar um desse aqui, um Arduino Pro Mini, né? É um Mini Pro, não sei como é que o pessoal chama. Que ele, ó, ele é compatível aí com o tamanho das Lillipads e afins, né? Até é menor que a Lillipad e tem um formato um pouco mais fácil de trabalhar do que a Lillitine. Só que ele tem todos os pinos de um Arduino Mega, né? Ele é bem poderosinho esse aqui e custa mais ou menos o mesmo preço. Mas o que eu pensei nele é que, assim, eu tenho essas caixinhas, né? Mini caixinha patola aqui, que ele vai caber aqui dentro. E aí, minha ideia é, assim, aproveitar esse cabo USB aqui. O que eu estou pensando? Vou cortar ele por aqui e aí uma ponta eu soldo nos pinos aqui que vão para o meu projeto. E a outra ponta eu vou plugar só o 5V e o Ground, vou soldar aqui no Arduino e aí eu deixo isso aqui solto lá. Então, assim, né? Na verdade, é como se o fio chegasse assim, ficasse aqui no Arduino e aí isso aqui eu plugo em qualquer powerbank, né? A ideia é isso, né? Aproveitar qualquer coisa, assim, mais fácil, né? Então, qualquer powerbank que estiver carregado na hora eu posso pegar, plugar aqui e enfiar no bolso e pronto aqui, né? Estou com o meu projeto pronto para andar na rua e acho que vai ser divertido para caramba. É claro que, né? Para isso a gente vai ter que poder andar na rua. Então, usem suas máscaras, fiquem em casa, o quanto puderem, porque logo mais eu quero poder sair para ir numa festinha aí e botar isso daqui e fazer aí uma confusão na rua. Obrigado, então, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho